Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje seria de cabelo, mas infelizmente eu peço desculpa pra vocês que é pra vocês que estão acompanhando aí o vídeo de cabelo. Mas só pra semana que vem eu fiz uma reconstrução ontem maravilhosa no meu cabelo. Eu já fui pra academia, já transpirei, meu cabelo tá todo aqui molhado, mas é de suor. E eu não gravei, mas eu trouxe uma receitinha maravilhosa pra pele. A gente vai utilizar apenas dois ingredientes, gente, que vai ajudar a rejuvenescer muito a sua pele, e vai ajudar a ir dar uma renovada, dar uma melhorada com dois ingredientes maravilhosos, que os dois ingredientes são ricos em antioxidantes, que é tudo que a nossa pele precisa. É muito bom desses ingredientes que eu sempre falo aqui que eu gosto muito, tá bom? É a receitinha bem simples, bem fácil de fazer e eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E semana que vem eu posto vídeo de cabelo, tá bom? Bom, então, o que a gente vai utilizar aqui? Dois ingredientes, que é o mel de abelha e a vitamina E, gente. Mas não se preocupe, se você não tiver a vitamina E, você pode estar utilizando o azeite de oliva extra virgem, que vai substituir aí, porque o azeite de oliva também é muito rico em antioxidantes e vitamina E, tá bom? E deixa eu prender meu cabelo aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. É super simples e rápido. Essa receita aqui vocês podem fazer três vezes por semana, tá bom? Aí, gente, a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer aqui na mão mesmo, acho que tá um pouco escuro. Eu vou furar aqui a cápsula da vitamina E. Como que você vai fazer? Com o seu rosto limpo. Deixa eu furar aqui, porque eu sempre faço dificuldade. Furei aqui, tá? Aí eu vou botar um pouquinho aqui mesmo na mão, pra mostrar pra vocês, do mel. Aí eu vou misturar, ó, a cápsula da vitamina E no mel. Gente, o mel e a vitamina E é maravilhoso pra pele. E essa misturinha você pode passar no rosto todo, inclusive na área dos olhos, tá bom? Cuidado pra não pegar no cabelo, porque mel no cabelo não é nada bom. Bom assim, né, Garrá? Se a gente não for utilizar em receita. E pode botar mais mel. Gente, eu amo mel na pele, porque o mel, ele rejuvenesce muito a sua pele. E se você tiver com acne, muita acne, o mel vai ajudar a desinflamar. É só você colocar um pouquinho de canela, misturar com mel, que é maravilhoso. Teve uma época, gente, que eu fazia isso aqui todos os dias, antes de dormir, só o mel. Eu passava no rosto todo, ficava aquele negócio correndo, meia hora ficava. E, gente, o mel, quando você tira, a sua pele tá maravilhosa, a sua pele tá muito hidratada, muito macia. Você vê a diferença, assim, na hora. E pode passar no pescoço, no colo, eu vou passar só no rosto mesmo. Na área dos olhos. E você vai ficar com essa misturinha aqui de 10 a 15 minutos, só isso, tá bom? Depois vai retirar e vai levar o seu rosto normalmente. Viram como, gente, como é simples? E é uma receita que é muito top, que é muito bom, que vai dar uma diferença, assim, muito boa na sua pele. Faz aí, depois vocês comentem, eu faço questão que vocês voltem aqui pra comentar o que vocês acharam dessa receitinha, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão ficar com a pele mais bonita, uma pele viciosa, uma pele com brilho natural, eu tenho certeza, tá bom? Bom, então é isso, eu vou ficar aqui o tempo com a minha receitinha no rosto, depois eu vou tirar e vou lavar normalmente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram alguma dúvida, deixa escrito aqui nos comentários que eu irei responder. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.